Boa noite, eu sou o Marcos Souza e esse é o RIC Notícias. Você já imaginou abrir o aplicativo de vacinação contra a Covid-19 e descobrir que alguém já tomou a vacina em seu lugar? Pois é, isso aconteceu aqui em Curitiba. Vamos conversar agora com a repórter Camila Andrade, que está acompanhando esse caso. Boa noite, Camila. Como é que foi que isso aconteceu, hein? Boa noite, Marcos. Para você e para todos que acompanham o RIC Notícias, aconteceu o seguinte. Essa curitibana tem 32 anos, mas é casada e o marido dela já está na casa dos 40 anos. Então, está nessa expectativa de quando, enfim, vai poder se vacinar. Por isso, eles decidiram baixar ontem o aplicativo Saúde já. E aí, Marcos, como ela já estava com o aplicativo ali, decidiu conferir também o cadastro dela, apesar de estar com uma faixa etária um pouco distante da atual que está sendo imunizada. Foi quando descobriu que não só não tinha uma previsão para a imunização dessa faixa etária, como tinham no cadastro dela dois comprovantes de vacinação, da primeira e da segunda dose, que foram aplicadas lá no início da campanha de vacinação. Esse caso, é claro, foi parar na polícia. Vamos ver. Na expectativa pela vacina contra a Covid-19, a Simone, que tem 32 anos, baixou logo o aplicativo Saúde Já. Mas, ao invés de uma previsão para a faixa etária, encontrou os comprovantes de vacinação. Apareceu que havia uma vacina, uma dose consumida no meu CPF. De acordo com o aplicativo, as doses foram aplicadas no distrito do Pinheirinho, nos dias 4 e 26 de fevereiro. Eu nunca pisei nessa unidade. Preocupada, a contadora procurou a polícia. Eu queria não só ter o meu direito resguardado de tomar vacina, mas procurar se houve alguma fraude e responsabilizar se houve algum culpado aí, né? Até a gente teve dois falecimentos de pessoas muito queridas na família. A gente fica com essa preocupação nesse meio tempo aí, até conseguir a dose também. A nossa equipe procurou a Prefeitura de Curitiba. Em nota, eles disseram que em uma consulta ao banco de dados do prontuário eletrônico, encontraram um cadastro homônimo, ou seja, alguém com o mesmo nome da Simone. No caso, uma profissional da saúde. O erro de lançamento no sistema, segundo técnicos, já foi corrigido e não deve acarretar em danos à contadora. Ainda assim, a falta de checagem dos dados no momento da vacina preocupa a Simone. Afinal, o nome pode ser o mesmo, mas o CPF, o endereço e a foto, não. O caso poderá ser investigado pela Promotoria de Justiça da área da saúde em Curitiba. A orientação do Tribunal de Contas do Estado é que, em casos similares, o cidadão sempre procure a polícia e a prefeitura. As denúncias também podem ser feitas na ouvidoria do TCE. Essa história está muito mal explicada. A prefeitura diz que o erro foi porque as duas mulheres têm nomes iguais, mas, na verdade, elas têm sobrenomes diferentes. Além disso, o CPF, que é o documento que se usa para acessar o sistema do aplicativo, é de cada pessoa. Cada uma tem um número exclusivo. E depois, quem aplicou a vacina deveria ter pedido um documento de identificação e não percebeu pela foto que havia algo de errado. O que chama a atenção nessa história de verdade é uma possível fragilidade do sistema. Será que esse foi o único erro? Até agora, as justificativas apresentadas são falhas. A prefeitura sequer abriu uma investigação interna para descobrir o que de fato ocorreu. Os gestores têm que ter como mantra ter transparência no trato da pandemia, principalmente na vacinação. Bom, a vítima fez um boletim de ocorrência e o caso agora é de polícia.